Olá pessoal, tudo bem? Gente, a influenciadora e companheira de Zezé de Camargo, Graciela Cega, revela para seus fãs diquinhas incríveis para fazer um tratamento na pele. Veja a seguir o vídeo. Aproveitei que hoje é domingo, já fiz uma esfoliação no corpo inteiro, já já vou passar meus cremes, mas antes eu vou fazer agora no meu rosto, meus cuidados com a pele, aproveitar que ontem eu me maquiei e amanhã eu tenho um evento muito legal e eu preciso da minha pele, tá assim incrível, porque quando a gente cuida da pele, a maquiagem fica perfeita e amanhã o Jayce tá vindo me maquiar, amanhã ele que vai me maquiar, porque é um evento muito legal e aí eu chamei ele para me arrumar para ficar bem top. E eu vou fazer aqui meus cuidados, vou fazer meu tratamento com alobela, o que eu fiz no meu corpo eu vou fazer no meu rosto.